Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca de saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em mim Você ficou Você que eu não encontro mais Os beijos que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje nada sou Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade aqui em mim Você ficou Você que eu não encontro mais Você que eu não encontro mais Você que eu não encontro mais